Daqui, nós já vamos vir aqui pro nosso ponto alto e vamos continuar. Ponto alto com picô. Um ponto alto, três correntinhas e um picô. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e um picô. Assim até o final, tá? Então, vamos ter que ter aqui oito pontos altos com picô. Vou terminar esse último aqui com vocês. Uma, um ponto alto, três correntinhas e um picô. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e um picô. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e fecha com um ponto baixo. A minha escapou. Um picô. Assim por oito vezes. Uma, duas, três. Nossa, a linha tá horrível. Um ponto baixo e um picô. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo e picô. Aqui tem dois, quatro, seis, sete. Aqui, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo e fecha com picô. E aqui, o último ponto alto é só ponto alto sem picô, tá? Daqui, eu já venho aqui pra minha argolinha. Faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui pra próxima argolinha. Um ponto baixo. Ficou uma argolinha só. Daqui, eu já venho aqui pro meu próximo ponto alto e vou repetir tudo de novo. Oito pontos altos com picô e um ponto alto sem picô. Vou terminar aqui a minha carreirinha e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreirinha e a nossa sainha tá ficando assim. Olha que linda, gente. Tá? Então, terminei aqui. Oito pontos altos com picô e um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho e vou fazer aquele mesmo processo, tá? Venho aqui no primeiro, dou um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um ponto no próximo. Vou vir aqui um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três. Tem que ter quatro, né? Uma, duas, três. Tem que ter quatro argolinhas, tá? Então, vamos fazer aqui nessa. Esse começo aqui. Uma, não, deixa eu contar aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro argolinhas, tá? Fiz quatro argolinhas. Vou baixar esse pontinho aqui. Daqui, eu já venho pra cá no primeirinho e já faço um ponto, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um e venho aqui no próximo. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular um, venho aqui no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular um ponto. No próximo, um ponto baixo. Pulei esse, então, vou pegar esse. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular um, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro argolinhas. Daqui, eu não dou laçada, não dou correntinha nem nada, já venho aqui pra esse, tá? Venho aqui. Certo? Sei que eu tinha pego do lado errado. Assustei agora. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, no próximo, um ponto baixo. Assim, até o final, tá? Então, eu vou terminar aqui a minha carreirinha e volto com vocês. Vou pular um no próximo. Vou fazer mais essa aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma. Peguei a próxima, peguei a próxima. Uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma. Peguei a próxima, tá? Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro argolinhas. Daqui, eu não dou laçada, não faço nada. Já venho aqui pro meu primeiro ponto alto, tá? E já faço um ponto baixo. Assim, até o final. Uma, duas, três correntinhas. Pulo uma e pego outra, tá? Vou terminar aqui a minha carreirinha e volto com vocês. Tô terminando aqui. Terminei aqui a minha carreirinha. Ficaram um, dois, três, quatro. Cheguei aqui no final. Eu vou cortar a minha linha, certo? Cortei a minha linha vermelha. Vou arrematar aqui. E vou emendar aqui o meu fio branco, tá? Pra fazer a última carreirinha, tá? Então, eu vou emendar aqui. Onde que eu terminei. Vou colocar a minha agulha aqui. Vou emendar o meu fio. Certo? Depois eu dou o arremate. Emendei o meu fio branco, tá? E vou fazer. Uma, duas, três. Que equivale a um ponto alto. Agora eu vou fazer mais uma, duas, três. Pra virar, que eu vou colocar mais um ponto alto aqui no mesmo espaço, tá? Então, ficou o meu primeiro Vzinho. Tá? Aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte. Puxar essa linha pra cá. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no meu Vzinho. No meu primeiro espaço. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no meu segundo espaço. Um ponto baixo. Uma, duas. Venho aqui no meu espaçozinho. Mais um ponto baixo. Lacei o meu agulha. Não. São três espaços, né? Uma, duas correntinhas. Venho aqui pro meu espaço. Um ponto baixo. Ficaram três espaços, tá? Lacei o meu agulha. Venho aqui entre um leque. Um leque e o outro. Nesse espacinho aqui. E vou colocar um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto no mesmo espaço. Tá? Daqui, eu já venho aqui pro meu espaçozinho. Faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Próximo espaçozinho. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Próximo espaçozinho. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Próximo espaçozinho. Um ponto baixo. Ficaram três espaçosinhos. Um, dois, três, tá? Laço o meu agulha. Venho aqui nesse espaço entre um leque e o outro. E vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto no mesmo espaço. Ficou o meu Vzinho, tá? E assim eu vou fazer até o final. Venho aqui no meu primeiro espaço. Um ponto baixo. Duas correntinhas. No meu próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. No meu próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. No meu próximo espaço, um ponto baixo. Duas, três espaçozinhos. Laço a minha agulha. Venho aqui pra esse espaço e coloco um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto no mesmo espaço. Então, assim eu vou terminar aqui a minha carreira. E volto com vocês. Vou fazer aqui um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo. E o meu próximo Vzinho, tá? Então, terminar aqui e já volto. Terminei aqui a minha carreira, tá? Fiz os três últimos espaçozinhos. Ponto baixo. Duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas, ponto baixo. E um ponto alto. Três correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Agora, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas. Virei o meu trabalho e vou colocar aqui nove pontos altos dentro desse espaço, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos, certo? Venho aqui nesse espaçozinho, faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no próximo espaçozinho, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no próximo espaçozinho, um ponto baixo. Aqui ficaram dois espaçozinhos, tá? Lacei a minha agulha, venho pra cá e coloco nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Venho aqui pro espaço, primeiro espaço, coloco um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, um ponto baixo. Ficaram dois espaçozinhos. Laço a minha agulha, venho aqui e nove pontos altos. Assim até o final, tá? Vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreirinha e nove pontos altos, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo e nove pontos altos, certo? Agora eu vou fazer uma, duas, três. Virei o meu trabalho, que já equivale a um ponto alto. Vou fazer mais uma, duas, três, que aqui vai ser o meu primeiro picô, tá? Aqui eu lacei a minha agulha, vou fazer um ponto alto sobre ponto alto com um picô. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, prendi com ponto baixo, um picô. Lacei, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, prendi com ponto baixo, um picô. Um ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, prendi com ponto baixo, um picô. Um ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, prendi com ponto baixo, um picô. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, prendi aqui com ponto baixo, um picô. Um ponto alto, 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 uma, duas, três correntinhas, prendi com ponto baixo, um picô. Dois, quatro, seis, oito, oito, oito pontos altos com picô, aqui no último, um ponto alto sem picô, tá? Ficou assim. Aqui eu vou vir aqui pra minha próxima argolinha, vou fazer um ponto baixo, uma, duas correntinhas, um ponto baixo. Lacei, lacei, lancei a minha agulha, já venho pro próximo ponto alto e vou começar tudo de novo. Um ponto alto, três correntinhas, um picô, tá? Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e um picô. um ponto alto uma, duas, três correntinhas e um picô um ponto alto uma, duas, três correntinhas fechei com um pontinho baixo um picô um ponto alto uma, duas, três correntinhas fechei com um pontinho baixo um picô um ponto alto uma, duas, três correntinhas fechei com um pontinho baixo um picô um ponto alto uma, duas, três correntinhas Fechei com um pontinho baixo, um picô Um ponto alto Uma, duas, três correntinhas Fechei com um ponto baixo, um picô E aqui no último ponto alto, um ponto alto sem picô, tá? E assim vai ficar a nossa sainha, tá? Essa aqui é a última carreira, né? Essa aqui tem três babados, o vestido só tem dois Vamos terminar essa carreirinha aqui E ela vai ficar assim, tá? Muito bonita, espero que vocês gostem Façam aí, publicam lá no grupo Bonequinhas da Sandra Pra Eu Ver Peço que vocês se inscrevam no nosso canal Compartilhem nossos vídeos, ativem o sininho Deixem o seu joinha, tá? Deus abençoe a aula de vocês Até o próximo vídeo Beijinho no coração de cada um, tá? Então vamos terminar aqui nossa carreirinha E a nossa aula está encerrada Até a próxima aula, beijo!